Todas as empresas multinacionais vão pagar menos imposto de renda sobre o lucro obtido no exterior. A medida prevê crédito de 9% no recolhimento. Hoje a redução já vale para os setores de alimentos, bebidas e construção civil e vai ser regulamentada por decreto e deve entrar em vigor a partir de outubro.